Bem pessoal, vou começar aqui o unboxing do notebook comprado Eu vou tirar aqui da caixa Desculpa pela gravação, ainda não tenho tripé nem nada disso Esse notebook foi comprado na Amazon E ele acabou de chegar Então esse é um notebook gamer Mas eu não sou gamer Na verdade eu comprei por conta da quantidade de memória que ele tem Por aí vai Na compra dele Eles mandam vários brindes Então isso é chaveiro Isso é mousepad Veio uma mochila Veio mais alguma coisa aqui que eu não sei o que é Algum CD-ROM Ah, deve ser o mouse Provavelmente Ah, é o mouse sim Vamos ao mouse Deixa eu dar um pause aqui e já já volto Bem, voltando aqui Esse é o mouse que eles mandam Um chaveirinha Um mousepad extremamente grosso Qualidade maravilhosa Vou dar mais um chaveirinha Vou dar mais um pause aqui Porque eu preciso pegar a mochila lá embaixo Já volto Já volto E aqui voltando Tirei o... Eles também mandaram um caderno da MSI Bem bonito E uma mochila Que é para caber o notebook O notebook tem 17.3 polegadas Estou bem impressionado Tem uma boa qualidade O chaveiro eu já perdi Minha esposa já disse que ela quer para ela Bem, eu vou tirar toda essa bagunça daqui E vou voltar para abrir o notebook Bem, voltando aqui Esse é o notebook Estou até um pouco espantado A caixa é maior do que eu imaginava Mas na verdade ele é muito grande, né Ele tem 64 GB de memória Já veio com um SSD Mas eu acabei comprando um M.2 Sonho de consumo Aqui tem algumas informações dele Ele vem com uma GTX 1070 De 8 GB de memória É uma das placas mais novas que existem no mercado Bem, vamos abrir Vamos abrir Vamos ver Se é tudo isso mesmo Ah, ele está embrulhado Um folhetinho Ele veio também com voz Um checklist de tudo que eu comprei Que eu ganhei Que eu ganhei Bem, vamos ver se eu consigo Tirá-lo com uma mão Acho que dá Que bom ele vem Bem embalado Bem protegido Vou jogar essas caixas aqui Aqui a fonte Pequenininha Como eu imaginava Mas eu já tive Recentemente Um Toshiba De Com 32 GB de memória E a fonte E a fonte era Desse tamanho também Então Isso não me assusta E agora o brinquedinho Deixa eu Colocar ele aqui de lado Tirar essa caixa E ajustar E ajustar É bem grande Ela doeu um pouco a alma Essa queda Bem Bem bonito Vamos virar aqui Algumas entradas USB Entradas para áudio digital Cartão de memória USB 3.1 Rede Entrada Thunderbird HDMI Não sei ainda O que que é essa entrada E vamos virar aqui Leitor de Blu-ray E mais duas entradas Aparentemente são seis entradas USB Deixa eu ver aqui Ok Gostei Gostei muito Da aparência dele Vamos lá Olha ele Bem Bem protegido Vamos ligá-lo Pela primeira vez Será que ele Veio sem bateria Ou seria melhor Eu ler o manual Deve ter alguma proteção Que não me permite Ligar lá na bateria Vou dar um pause Para verificar Bem pessoal Ele Está ligado aqui Então Só para que vocês vejam Ele já tem a Sétima Geração Do I7 Que é o Cab Lake Os 64 Gigas De memória Ele está É o Windows Está baixando Uma Cacetada De informação Mas ele vem Aqui Com Um SSD E um HD De um Tera E eu vou adicionar Mais Esse daqui Que ele vai ser O meu principal Que é um M2 Então ele tem capacidade Para 2 HDs Mais um M2 Que é Infinitamente Mais rápido Tanto para a leitura Quanto para a escrita Bem Ele é maior Do que eu imaginava Estou aqui Com o meu Mouse É um Razer Naga Epic Ele é Híbrido Então ele tem Aqui uma Torre Para Se eu quiser usar Também Sem fio Acho que é isso Um pouco Do meu Brinquedinho E mais a frente Eu faço Mostro Um pouco Da Potência Dele Mas Estou bem Feliz